Três semanas vão ser errar. Sabe o que isso significa? Você não pode ter um filho daquele homem. O que você está querendo dizer com isso, Alessandro? Acho que você entendeu perfeitamente. Não. Não, isso não. Não. Você não pode me pedir uma coisa dessas. Eu não acredito que está considerando a possibilidade de ter esse filho. Espera aí, Alessandro. Meu Deus do céu. Será que você percebe o que você está me dizendo? Sim, eu estou percebendo muito bem o que eu estou dizendo. Você decidiu fugir comigo. Estamos prestes a voltar a ser uma família. E você sabe que eu não poderia se dizer tranquilo sabendo que você vai ter um filho daquele... daquele homem. Alessandro. É uma vida. Eu tenho uma vida dentro de mim. A vida de uma criança que não tem culpa de nada. Eu não vou fazer nada contra esse bebê, Alessandro. Ele é meu. Você tem que entender. Ele é meu filho. É o filho de um desgraçado. Que se aproveitou da minha morte para poder ficar com você. Eu não vou matar o meu filho. Porque eu... Eu não quero passar nem mais um só dia da minha vida do lado daquele homem. Mas também eu não vou ficar com você. Se pretende me obrigar a fazer isso. Porque eu prefiro ficar sozinha com os meus filhos. Meus filhos. Mas eu não vou matar o meu bebê nem por você e nem por ninguém. Eu ouvi... Som... Sô... Obrigado.